Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência sancionada recentemente pela presidenta Dilma. E no comentário do dia, você sabe como oferecer ajuda a alguém com deficiência? Confira no Cidadania a partir de agora. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Então vai lá, não perde tempo. Confira também online os nossos programas que estão indo ao ar aqui pela TVE. Está tudo ali na nossa página no facebook.com.br cidadania.tv E conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência foi sancionada agora em 6 de julho pela presidenta Dilma. E esse é o assunto do nosso programa a partir de agora. E os nossos convidados, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Jorge Amargo, que é biólogo e da FADERS, autor do livro Sustentabilidade e Acessibilidade. E conosco também o Adilso Corlassoli, que é o vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e também o coordenador desse setor na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Prazer em recebê-los. Jorge, vamos começar. Adilso, eu não sei qual dos dois que começa, mas assim, o que que estamos a comemorar realmente agora? Temos um estatuto? Quem sabe começamos pelo Adilso. Adilso, temos a comemorar? É um estatuto bom? Temos, temos sim, há muito a comemorar. Eu acho que foi dado um primeiro, mas um primeiro grande passo, né? No sentido de nós sairmos dessa, deste modelo, né? Que por muito tempo as pessoas com deficiência viveram, que é um modelo na linha do assistencialismo, caminhando na direção de um modelo que visa a promoção, a garantia e a, principalmente, o protagonismo das pessoas com deficiência. É um passo importantíssimo e que, claro, teremos ainda muito o que fazer pela frente a partir dessa aprovação, a partir dessa sanção. O que que vocês consideram, assim, que eu, Jorge, o que que consideras mais importante? Acho que o mais importante, assim como o Adilso destacou, a gente tem muito a comemorar, foi o processo histórico de construção do estatuto, que ele referendou o protagonismo da pessoa com deficiência, ou seja, desde que ele foi proposto lá nos anos 2000 pelo então deputado federal Paulo Paim. Desde o início, as pessoas com deficiência puderam participar, puderam inferir propostas, puderam fazer sugestões. O texto não é o melhor texto, porque nenhuma lei vai ser a melhor nunca, porque, justamente, a gente sempre quer o melhor, a gente sempre tem uma utopia de um processo democrático. Mas foi o melhor possível. Os seus 127 artigos, eles destacam o quê? Que é o mais fundamental, justamente a igualdade de oportunidades e que as pessoas com deficiência, a partir de agora, não são apenas sujeitos da caridade e, sim, sujeitos de direitos. Então, nós avançamos enormemente na direção de mais direitos às pessoas com deficiência. Eu já vou ver com vocês, a gente vai esmiuçar um pouquinho, mas antes, vamos conhecer um pouco mais, né? Porque depois de quase 10 anos tramitando no Congresso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência finalmente foi aprovado e sancionado até pela Presidente e ele nos traz esperança, mais direitos para quem tem as necessidades especiais. No Centro de Reabilitação de Porto Alegre, na Zona Norte, são cerca de 200 pacientes adultos e 130 atendimentos infantis diários. O Eric adora a piscina e as atividades de fisioterapia. Mas para ter acesso ao tratamento de saúde adequado, a mãe, que é de Caraá, precisou de muito empenho. Eu tinha que vir na micro, que saia às 4h15 da manhã e eu vinha para cá. Chegava aqui, às vezes saia daqui 4 horas da tarde, às vezes saia mais tarde, né? Depende do tempo, às vezes ficava muito ruim de vir, né? E voltar. Aí eu bati o pé, corri atrás até que a gente conseguiu o carro para vir, né? Pois o Estatuto da Pessoa com Deficiência deve desburocratizar o acesso a uma série de direitos. Quando a gente se deparava com uma dificuldade na área da saúde, nós íamos buscar legislação que protegia a pessoa deficiente na saúde. Quando a gente chegava na área da escola, a gente saía para procurar a legislação escolar. Daí nós queríamos entrar no mercado de trabalho, nós íamos atrás das leis. Agora nós temos todo um conjunto de leis que vem reforçar esses direitos e ampliar para as outras áreas que a gente começa a perceber que foram sendo necessárias nessa jornada. São mais de 100 artigos. Um dos mais importantes é o auxílio inclusão, que será pago às pessoas com deficiência que já recebem o chamado benefício de prestação continuada, quando elas entrarem no mercado de trabalho. Outros exemplos são a reserva de 3% das habitações com financiamento público, 2% das vagas de estacionamento e 10% dos carros sendo adaptados na frota de táxis. Teatros, cinemas e estádios devem ter espaços adaptados. Mas esse ativista lembra que as leis precisam ser cumpridas. No mercado público da capital, os sanitários ficam no segundo andar, mas o elevador está estragado. Nas ruas, não adianta ter rampa de acesso na calçada se a cadeira de rodas cai em um buraco. Tem acesso? Tem, tem alguns lugares que tem acesso. Agora, se tu pegares uma cadeira... Aliás, eu queria fazer um convite para um político. O político andar de cadeira com o de roda comigo numa calçada qualquer de Porto Alegre para ver se ele consegue. Foi aprovada essa lei? Foi. Agora eu quero saber se ela vai garantir a gente de estar no mercado, né? Ela tem que sair do papel e botar a prova a todos nós e mostrar para a sociedade. Enfim, eles têm que se retratar porque há anos a gente vem sofrendo com isso. Está aí, uma bela pergunta, né? Agora, como fazer se cumprir a lei? Uma palavra aí, Adilson, do Conselho e também, né? Através da Secretaria de Direitos Humanos, que eu acho que vocês têm bastante trabalho pela frente. Sem dúvida. Na verdade, como eu disse no início, foi um primeiro grande passo, né? A aprovação do Estatuto. Eu acho que nós precisamos ter alguns aspectos a considerar. O primeiro deles é que essa informação chegue até as pessoas com deficiência. Ou seja, que nós possamos massificar, assim como teve, né? Como exemplo, o ECA, né? Que hoje se tem uma grande produção e aí se distribui, tem aquele material de bolso. Então, esse material chegar até as pessoas com deficiência, independente se ela mora num grande centro ou lá no interior do Estado, né? Num município mais longínquo da capital. Essas pessoas precisam ter informação. Um outro aspecto é justamente a regulamentação de determinados temas que estão, que constam no Estatuto, mas eles precisam de regulamentação, questões específicas da área da educação, da área da saúde, assistência, né? Tantos outros exemplos que nós poderíamos trazer. E o outro aspecto importantíssimo é o que foi colocado justamente no comentário, que é traduzir essa legislação, esse documento, em ações efetivas. Aí a política pública é fundamental para o gestor público das três esferas, município, Estado e Governo Federal, no sentido de estar implementando essas ações para tornar realmente realidade e fazer com que as pessoas com deficiência sejam beneficiadas a partir desse documento, dessa legislação. Eu queria ver com vocês, assim, esmiuçando um pouquinho agora, né? A matéria foi muito bem mostrada pela Simone Feltzer, né? Foi bem feliz no que falou, mas vamos esmiuçar. Nas questões de saúde, por exemplo, na questão da saúde pública, o que é o mais importante? O que diz assim? O que se podia destacar? A questão, por exemplo, da prioridade no atendimento, né? Respeitando, obviamente, os protocolos de saúde, mas a questão da prioridade da pessoa com deficiência no atendimento, toda a questão da reabilitação, né? Que é algo fundamental para a pessoa com deficiência, tanto a pessoa que tem uma deficiência congênita quanto aquela que adquire uma deficiência ao longo da sua vida, que é o... Nós temos tido bastante esse exemplo aí, seja por acidentes de trânsito, pela violência urbana ou mesmo por alguma patologia. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa de uma reabilitação com qualidade para poder se incluir, né? Estar incluída na sociedade, buscar, então, a sua inclusão aí, tendo acessibilidade, a inclusão no mundo do trabalho, poder se readaptar, né? Se adaptar em outros espaços de trabalho, mas para isso ela precisa de uma boa reabilitação. Então, esse é um aspecto importante. E a própria questão da inclusão no mundo do trabalho, né? Pois é, já que vocês estão colocando assim, não sei se o Jorge também podia dizer também, na questão do mundo do trabalho, não são só as grandes empresas, as pequenas empresas também, hoje também, têm que se sentir mais participando ou atuando mais na inclusão? Na verdade, como já é, né? Hoje tem um percentual. Isso, empresas a partir de 100 funcionários, né? Que tem a obrigatoriedade da lei de cotas. Um dos dispositivos que foram vetados pela presidenta Dilma foi justamente aquele que previa a inclusão de empresas que têm de 50 a 99 funcionários. Isso foi vetado, então permanece... Então, nisso permanece o percentual acima de 100. De 100 ou mais funcionários, então, que existe essa obrigatoriedade. Mas na área pública continua, nos concursos também, também tem que haver uma reserva. A lei de cotas está valendo para todo o país ou vale só para alguns? Não, não, vale para todo o país. Existe a lei federal, obviamente que vai haver também regulamentação nesse sentido, mas há previsão, sim, de percentual de vagas nos concursos públicos. Na questão da acessibilidade, especialmente a questão educação, acessibilidade, porque muitas escolas, muitas salas de aula, as universidades não têm, não levam muito em conta essas questões. Não sei se o que o Jorge tem a dizer. Acho que uma das questões importantes que a gente precisa compreender do Estatuto ou Lei Brasileira da Inclusão é que ele não nasce de novas questões. Ele, na verdade, ele busca a questão da saúde. Ela já tem toda uma rede de reabilitação no SUS, mas que ela não tinha ainda um marco legal que a referendasse. Certo. Então, acho que a questão que a gente precisa entender é que o Estatuto consegue juntar tudo o que existia, criar alguns aperfeiçoamentos, e colocar na agenda pública a questão da acessibilidade. Nós tínhamos, por exemplo, grande parte das questões que o Estatuto reforça agora já estavam previstos lá em 2004 com o decreto 5296. Ou seja, a gente já tem uma trajetória de questões relacionadas à acessibilidade, tanto no ponto de vista da educação, da saúde, do trabalho, mas a gente tinha isso tudo em normas esparsas. Elas não se conectavam. E o Estatuto veio justamente... Quando eu trazia a questão do sujeito de direitos, é que a pessoa com deficiência agora, com essa nova lei, ela está no contexto de todas as políticas públicas. E aí tem uma questão que é fundamental, e que a gente precisa, como o Adilson bem destacou, regulamentar isso para fazer com que essa lei entre na vida das pessoas. E para que isso ocorra, a gente precisa que as pessoas com deficiência sejam as protagonistas. Ou seja, participem de forma plena de todo o processo. E aí entra um ponto que é de extrema importância. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos pouco mais de 60 conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, espaços para participar estão reduzidos a 15% dos municípios do Estado. Quando nós vamos para o Brasil, isso chega a pouco mais de 10%. É o momento, então, de arregaçar as mangas. Para criar conselho e dar espaço para as pessoas com deficiência participarem. Porque nada é melhor do que elas para dizer o que é melhor para elas mesmas. E, segundo, se nós formos analisar órgãos que tratam da política da pessoa com deficiência no Rio Grande do Sul, não chegamos a 2% nos municípios. São apenas 6 municípios dos 497 municípios do Estado. Então, o desafio, a partir de agora, acho que o trabalho mesmo para efetivar é a partir de agora. Se a gente precisou, em torno de 20 anos, porque o Estatuto é apresentado em 2000, mas ele vem de uma discussão anterior para fazer com que a lei fosse aprovada, a gente precisa de muito menos tempo para fazer com que ela seja, de fato, efetivada na vida das pessoas. Está começando agora, então. Já continuo conversando com vocês, porque temos ainda que ver questões de cultura, questão também de benefícios sociais, temos que ver outras questões. Porque agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com esse assunto e com outras informações aqui no programa de hoje. Você sabe como oferecer ajuda a uma pessoa com deficiência? Pois é, e é sobre isso que fala hoje a Mariana Baier no seu comentário e nós vamos a ele. Você sabe como ajudar uma pessoa com deficiência? No caso de atravessar a rua, pessoa com deficiência visual, em primeiro lugar, é importante você se apresentar, dizer que está ali e perguntar se ela precisa ou não de auxílio. Jamais chegue pegando no braço, empurrando, já conduzindo, sem conversar com ela antes. É importante você se colocar no lugar do outro. Imagina se você não estivesse vendo e de repente alguém chega puxando o seu braço, ou lhe empurrando. Então, pergunte, se apresente, diga que você está ali, está disposto a ajudar. Muitas vezes as pessoas querem ajudar, estão dispostas e não sabem exatamente como. Então, o primeiro passo é se apresentar e quebrar o tabu, dizer que você está ali, está disposto a ajudar. Ajudar também a encontrar um endereço. Isso é outro momento no nosso dia a dia muito difícil. No meu caso, que tenho baixa visão, procurar um número. Por exemplo, eu sei que estou na rua, certa na rua que eu gostaria de ir, mas encontrar o número nos prédios é uma tarefa impossível. Então, certamente, é outro momento que eu vou precisar de auxílio também e a disponibilidade, a boa vontade das pessoas vai ser essencial. Outro momento crítico é quando eu subo num ônibus e preciso localizar um lugar. Às vezes, o silêncio das pessoas é constrangedor. A gente entra no local e sai batendo com a bengala nas pernas das pessoas e as pessoas ficam todas em silêncio e não nos dizem eu estou aqui, em tal fileira tem um lugar livre, as pessoas não cedem o lugar, não respeitam os lugares preferenciais. Ou seja, um pouco mais de respeito, um pouco mais de cidadania. E eu espero que todas as pessoas agora, daqui pra frente, comecem a quebrar os tabus, conversar e olhar com dignidade e com respeito às pessoas com deficiência. Tá aí, tá do recado. A gente já continua ainda falando mais sobre esse assunto. Antes, nós vamos conhecer a história do Bernardo, que é um professor que fundou um pré-vestibular popular. Meu nome é Bernardo Lucero de Carlin. Eu sou professor. Eu comecei na licenciatura com a educação popular, ainda na faculdade. E eu sempre fui apaixonado pela licenciatura, mas a licenciatura de educação popular mostrou uma licenciatura diferente. Me mostrou uma educação que não pode ser concebida para o mercado de trabalho e sim uma educação que não pode ver números e sim sonhos. O projeto que eu comecei a fazer parte, que é o Resgate Popular, que é um cursinho que visa nós, professores voluntários, dar aula para alunos que tiveram a sua história longe da universidade, com o objetivo de democratizar o ensino superior e criar uma universidade, uma sociedade bem mais justa e igualitária que essa que nós temos. Outra coisa que me ensinou a educação popular foi conceber os alunos não como números, mas sim como sonhos. e também que o papel do professor não deve ser um papel meramente de despejar conteúdo de uma maneira arrogante e unilateral e sim que a educação tem duas vias. Que o aluno, na própria palavra diz, luno é luz e a é sem, é sem luz e o professor é o que professa a luz. A educação que a gente tem é como se o aluno fosse um copo vazio e nós professores apenas preenchesse de conhecimento eles. E não é bem verdade. Cada um tem a sua história, tem um tipo de conhecimento e qualquer processo educacional e principalmente educação popular tem que ser uma mão dupla de duas vias que o conhecimento se crie a todo momento que a gente reconheça o saber popular também não só o saber acadêmico que a gente vai lá e passa para eles. Eu estou há seis anos já na educação popular eu coordeno o resgate há cinco anos e esse ano também eu comecei outro projeto em outro cursinho popular também comecei a dar aula no Esperança Popular que é um cursinho lá da Restinga para também seguir um objetivo que eu sempre tinha que é dar aula lá na periferia não só fazer o pessoal da periferia vir até a cidade e também a gente pensar por que a universidade não está nas periferias e por que a periferia também os alunos não estão dentro da universidade a gente vê uma universidade muito branca muito elitizada e eu acho que o papel de nós educadores é a gente construir uma universidade muito mais democrática para a gente ter sim uma sociedade muito mais democrática. Belo exemplo mas nós continuamos aqui discutindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência o assunto em foco do programa de hoje são os nossos convidados o Jorge Amaro que é biólogo da FADERS e autor do livro Sustentabilidade e Acessibilidade e também conosco a Dilso Corlassoli que é o vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e o coordenador deste setor na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a Dilso eu queria começar contigo então sobre a questão talvez a principal o que muda não sei se isso é uma mudança mas que no Estatuto mudam o conceito da pessoa com deficiência seria mais ou menos isso? O que ele prevê? O que ele disse? Exatamente é um conceito com base à luz da Convenção da ONU que a Convenção da ONU foi ratificada pelo Brasil incorporada à Constituição a partir de 2009 e é um conceito bastante evoluído porque ele retira a carga da deficiência da pessoa e coloca no ambiente porque uma pessoa se nós possamos podemos considerar que uma pessoa que tem a mesma deficiência vamos pegar o meu caso uma pessoa cega em Porto Alegre e que tem acesso a todos os recursos sejam eles de tecnologia outros recursos de acessibilidade e uma pessoa que mora talvez no interior e que tem a mesma deficiência cega tanto quanto eu mas que ela não está incluída porque ela não tem os mesmos recursos as barreiras que são oferecidas a ela são muito maiores então porque é que uma pessoa que mora em Porto Alegre tem a mesma deficiência que uma pessoa que mora no interior do estado tem realidades tão diferentes porque o ambiente oferecem barreiras que precisam ser eliminadas e que vão permitir realmente que essa pessoa esteja incluída na sociedade então é um conceito bastante evoluído ele sai daquela linha clínica onde o médico define a deficiência a partir de um CID que é o código de doença e passa por um conceito uma análise da CIF que é a classificação internacional de funcionalidade ou seja eu preciso analisar a funcionalidade dessa pessoa suas possibilidades e potencialidades e não as suas limitações porque as suas limitações vão variar em função do ambiente em que ela vive se eu tenho um transporte acessível se eu tenho um elevador que tem braile e que tem voz para me dizer qual o andar onde ele parou se eu tenho uma rampa se eu sou cadeirante e tenho uma rampa ou um elevador então os recursos de acessibilidade vão definir em que medida eu vou conseguir estar incluído e não a minha deficiência somente então é algo bastante significativo evoluído e que nós precisamos ficar atentos porque a política pública precisa realmente trabalhar com a eliminação dessas barreiras sejam elas físicas arquitetônicas nas comunicações nos transportes e a principal delas que são as barreiras atitudinais tá certo e aí que entram as questões de acessibilidade que eu acho que tu pesquisas tanto né né Jorge porque aí o Adilson falou uma coisa assim primeiro entre nós nós somos muito diferentes né cada um eu não gosto muito da palavra deficiente porque parece também não sei Adilson que nós somos todos diferentes tu pode ter alguma limitação que eu não tenha e eu posso ter alguma outra limitação bem diferente que tu que não tem não é isso eu não sei se é uma questão da língua também que a gente tenha que também mas a questão principal é no momento que nós que já foram né vários conceitos ao longo da história desde excepcionais portadores né que na verdade com necessidades especiais que na verdade não portamos a deficiência mas no momento que nós passamos a ser considerados pessoas em primeiro lugar e aí depois as nossas características bom eu sou uma pessoa que tenho todas as ônus e bônus dessa condição humana né como as demais pessoas além disso eu tenho uma deficiência é uma característica que eu tenho 24 horas por dia eu tenho uma deficiência né eu não porto eu é uma condição minha mas em primeiro lugar eu sou uma pessoa e aí eu posso ser uma pessoa né hétero branca negra índia criança jovem né idoso então a deficiência ela faz parte da pessoa é uma condição dessa pessoa que pode estar inserida em todos os grupos sociais que pode ser aparente ou não também né que tem as pessoas com deficiências mentais sim a deficiência intelectual né que é a deficiência que antigamente era a deficiência mental hoje a deficiência intelectual intelectual exatamente e a deficiência mental aí são é a questão dos transtornos né um outro outro aspecto mas existem as duas a deficiência intelectual e a deficiência mental e a convenção traz esses dois esses dois aspectos né da deficiência né tá certo então Jorge e a questão da acessibilidade agora que ficou bem mais evidenciado e como é que você que se acha que devemos tratar a partir de agora eu acho que essa questão conceitual ela é muito importante porque ela faz com que a gente compreenda de fato o que é a acessibilidade ou seja se a pessoa não tem mais a deficiência a deficiência não está mais no corpo dela claro a deficiência está no meio nas barreiras acessibilidade é o mecanismo para eliminar essas barreiras e garantir equiparação de oportunidades nesse sentido é fundamental que nós e aí o estatuto traz nos dá dois anos apenas para mudar o modelo de classificação porque hoje hoje as pessoas são classificadas como? através de um diagnóstico clínico porque isso decorrente dos anos 80 ainda daquele modelo que se baseava na incapacidade ou seja de que a incapacidade estava no corpo e agora o modelo tem que ser biopsicossocial ou seja não é apenas uma avaliação clínico-médica que vai dizer o que aquela pessoa tem no corpo mas uma avaliação que vai dizer o que aquela pessoa precisa para viver em igualdade de oportunidades então a acessibilidade ela ganha uma dimensão muito grande hoje por exemplo a gente está formando a primeira turma de audiodescritores no Brasil porque audiodescrição que é descrever imagens para pessoas cegas terem acesso a filmes a peças de teatro é algo novo na acessibilidade e podem surgir outras coisas que a gente ainda não sabe é algo novo e com uma técnica muito agora a gente explicando né por que que é algo novo justamente porque é uma dimensão diferente da pessoa cega olha se ela precisa participar em igualdade de oportunidades de todos os espaços e ela não enxerga o que é projetado numa tela se cria algo novo que é audiodescrição mas podem surgir outras coisas então a acessibilidade ela amplia o seu olhar amplia a sua visão e passa principalmente a ter que fazer parte permanente de todas as políticas públicas de todos os espaços coletivos e é isso que o estatuto vem nos dizer e é isso muito bem a gente vai falar muitas vezes ainda sobre essas questões especialmente questões de acessibilidade por ora eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui e vamos resgaçar as mangas porque tem muito trabalho né tá certo gente muito obrigada e obrigada você pela sua audiência o Cidadania está terminando agora a gente se despede mas até a próxima edição que vai ter mais e aí e aí e aí e aí